No Nordeste Mineiro, a Polícia Militar, no outro caso, a Civil, né? Dessa vez a Polícia Militar recuperou uma moto logo após o furto, Fantoni. Tão logo aconteceu, o suspeito ainda não foi localizado e o caso aconteceu na querida cidade de Itambacuri. É, Nicometes, presta bem atenção. O cidadão parou esse veículo aí, essa motocicleta, que tá aí na imagem, mas ele cometeu um pequeno descuido no Nicometes. Presta atenção, ele deixou a chave na ignição. E aí ele foi fazer uma atividade, foi beber água. Quando ele voltou, a moto dele não tava no lugar, não. Não, mas como? Não tava aqui? A moto saiu sozinha? Imediatamente ele acionou a Polícia Militar, que fez aquela tradicional ação de cerca e bloqueio e aí procura aqui, procura ali. Eu gosto sempre de falar isso, né? Procura aqui, procura com lá. O Felipe Luiz, que não sabe o que é, procura aqui, procura com lá. Agora que ele já sabe. E aí acharam a motocicleta abandonada na periferia da cidade, especificamente na comunidade de Santa Isabel. Durante os rastreamentos, a motocicleta foi localizada no córrego Palmeiras. E o suspeito ainda não foi localizado. Ele ainda não foi localizado. Mas pode ter certeza que ele o vai, viu, Nicometes? Tem que se explicar, né, Fantônia? É, ele ainda não foi encontrado, né? Mas aí sempre tem uma imagem de circuito que mostra... Passou um fulano nessa motoca aqui? Deixa eu ver. Opa! Tá com camisa vermelha? Não vermelha não, porque o Fantônia tá de vermelho hoje, coitado. Tá com a camisa verde? Aí vai conferir lá. Tá com camisa verde? Do que se trata, né? É, né, Fantônia? Não é fácil não, né, Fantônia? Mas as forças de segurança estão aí dando show, né? Tanto a Polícia Militar como a Civil recuperando veículos, né? Isso é importante. E lembrar quem possui motocicleta e carro pra tomar todas as medidas, né? Além de fazer um seguro, guardar em local tranquilo, colocar aquelas trancas e dificultar o máximo, né? Porque essa turma atua mais é quando vê a possibilidade de fazer o mal, né, Fantônia? É, Nenico Amé, dizer não deixar a chave também, não, né? Não deixar a chave na ignição. Ah, eu só vou ali beber água, é rapidinho. É justamente esse o momento em que a mente infratora está de olho. E colocar, além dos dispositivos, existe uma chave que você coloca na motocicleta que ela corta a parte elétrica e ela fica escondida. Então, se você vai rapidinho ali, só tomar uma água, puxa a chavinha que corta a parte elétrica, porque se alguém chegar pra poder levar, não vai. Então, existem várias formas de evitar esse tipo de situação e aí a eficácia da Polícia Militar. E como tem acontecido furto de motos aqui na região, viu, Nicomé? Nós estamos preparando uma matéria aqui a respeito disso, em breve nós vamos trazer a realidade disso. Mas, lembrando que os proprietários têm que prestar atenção nisso. Não cometer esse descuido. Ah, eu vou ler rapidinho. Mas não esqueça a chave na ignição. Aciona o sistema de alarme, coloca essa chavinha que corta a parte elétrica. É só você puxar, cortou a parte elétrica, ninguém vai nem saber. Ele vai tentar dar a partida na motocicleta, no veículo, não vai nem saber. Eu vou colocar uma alarme no carro. Tudo isso é importante para evitar a ação da mente criminosa, Nicomé? É, Fão Antônio, você sabe que meu irmão é militar, é veterano hoje, está na reserva. E minha família é cheia de militares, né? Tem um primo que é especialista em segurança pública, dá show lá de curso em Belo Horizonte. O filho dele é da guarda do governador. E tem amigos aqui, Felipe Beato, que é especialista. Meu amigo Melo Júnior, que é instrutor da PM. Eles sempre falam da tal da oportunidade que o criminoso usa, né? A gente tomar todas as precauções. Não boiar com o celular na mão. Vem com o Guimarães, teve um curso de ninja com a gente aqui, conseguiu escapar. E aí, Fão Antônio, essas orientações de segurança passadas, todas elas, no manual para a gente, eu tive uma ideia. Quando eu possuir uma motocicleta, eu vou, na verdade, quando parar no lugar, eu vou tirar a roda da motocicleta e vou lá ao banco fazer o meu serviço com a roda da motocicleta. Depois eu volto, coloco a roda no lugar e vou para a minha casa. Para não ficar manjado, quer dizer, falar, toda vez que ele vem aqui, ele tira a roda. Senão, o ladrão vai com a roda. Viu, Fão Antônio? Quando o outro dia que eu for voltar lá, o banco ou o lugar, já vou tirar o guidão. Na outra vez, eu vou tirar. Eu vou ir tirando algumas coisinhas. Vai ter vezes que eu vou tirar o tanque. É a única forma de ficar livre disso. Pelo amor de Deus. Obrigado, Fão Antônio Peço, que também é meu conselheiro para a segurança pública, né?